Alá, coordenador, alá, alá, coordenador, ai meu Deus, será que ela me viu? Será que ela me viu? Viu, viu, tá me chamando. Tô indo, tô indo, já vou, viu? Tô indo, alá, rindo, ó, rindo. Isso aí era pouca, Marcia, isso aí, coordenador, quando é rindo, era pouca, tô indo, viu? Tô indo, alá, ardilosa, cascavel, rindo, certeza que ela vai pedir as coisas pra mim, eu vou bem devagar, eu vou bem calminha, quem sabe ela desiste. Não, coordenadora, rindo, é favor, certeza que é favor. Ou vem me cobrar documento, ou eu rasurei alguma coisa, ou eu vou perder minha janela, ou é sábado leitivo, ou eu vou ter que ficar com o quarto ano. Vou ter que juntar turma com o quarto ano do Enzo, já não basta o Cauê, agora o Enzo, Jesus. Ah, eu não aguento, eu vou exonerar, eu vou exonerar.